Salve, seguimores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito, muito legal! Porque nós temos um convidado especial! Taborzinho, taborzinho, taborzinho! Um, dois, três e... Eclim! Salve, seguimores! Hoje o vídeo de hoje vai ser muito legal! Então, gente, o nosso amigo Eric vai participar do vídeo de hoje E a gente vai fazer uma brincadeira muito engraçada Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal De ativar o sininho De deixar o seu like E de comentar no vídeo Gente, comenta aqui ideias de vídeo que a gente tá fazendo Se vocês quiserem ver mais amigos da gente aqui, participando do vídeo Comenta aqui que a gente vai trazer pessoas e tal A gente vai deixar o nosso arroba do nosso Instagram aqui Sim, segue-nos lá Que segue a gente lá, tá bom? Então, galera, a vídeo hoje, tem um convidado especial Eric Leste, um amigo de nós Salve! Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, de ativar a notificação, de comentar E se vocês quiserem ver mais de pessoas, de amigos aqui Comentem muito! Hoje a gente vai fazer um jogo Realmente legal! E esse jogo Todo mundo vai compreender Porque tem algumas imagens Então a gente vai fazer um joguinho Bem legal Que a gente vai brincar aqui A gente vai competir Vamos ver quem vai ganhar Eu acho que eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Time Marina Eu vou ganhar Eu acho que eu vou ganhar Então, gente Vai ser um joguinho bem legal Que chama Tá em francês, né? Porque a gente mora aqui Tá se apelando Traduzido é Ixi, nem dá pra ver Traduzido significa De loja dá pra ver Adivinha a cabeça? Adivinha o que tá na sua cabeça, gente É Então a gente vai colocar umas imagens na cabeça E a gente vai fazer com mímica Normalmente não é com mímica Mas a gente decidiu fazer com mímica pra ser mais rápido Então é isso aí, gente Bora pro vídeo Let's go Let's go Eu tô me sentindo Hum, não até me errei Vamos cada um pegar um Então, gente Nós vamos agora Colocar nesse Aparativo Não, não falei Essa coroa aqui Certo Eu tô com minha topa Mas não sei o que eu faço E agora Eles que vão escolher Nossos produtores vão escolher Desculpa Pra quem não tem produtor Né? Nós somos Importantes Então, vamos lá, gente Agora a gente vai abrir o papel tesouro Pra ver quem vai começar a fazer A tentar adivinhar o que tá na cabeça Mas não Não vai ser Pra que isso Por que o sabor Que isso Não posso A pessoa que vai devinhar O que é seu papel Pé, papel, tesouro Pé, papel, tesouro Pé, papel, tesouro Eu começo E depois faz de novo vocês dois Pra ver quem consegue Pé, papel, tesouro Pé, papel, tesouro Ganhei Ganhei Ah, love it, love it, love it, love it, love it Je suis dernier Love it, love it, love it Caneta Acertou Êê, time maria Gente, eu ganhei Eu falei que eu ia ganhar Só o dela é super fácil Pente Terminou É? Não, cara, tô perdendo Agora vocês fazem pra mim Cinco Trinco Agora é eu Tô entendendo que ela tá ficando interna Porque essas coisas a gente faz assim pra mim Pra fazer minha Como assim? Nós podemos mimar sentado? É, nós podemos mimar sentado É verdade Gente, a gente vai mimar sentado Não, nem pega as outras partes É, vamos começar com o seu primeiro É, vamos começar com esse daqui Ah, vocês já sabem Porque vai ficar discordando Vocês querem fazer outros? Outros cartões? Ah, vamos pro outro Skype É, ué, três cartões Eu não sei o que é o meu Eu acho muito Menor, Marília Marília, onde é o seu livro? Uma marchia Aí depois ficou vendo a televisão Menor já gravou Ficou vendo o estúdio Vê mesmo Mas é verdade Que estúdio? O estúdio que ficou vendo isso aqui Aí depois eu levantei aqui Não grava Ah, não, tô com certeza Continua vai, continua Ah, não, não vou continuar esse mais não Ó, gente, vamos começar a nossa brincadeira agora Nossos produtores, ó Colocaram o... Colocaram aqui a palavra que a gente é Colocaram o negócio que a gente é E tá de zero de novo Tá de zero Zero ponto Ah, não, não aceita isso não Ah, só que ela fez um ponto Não, não aceita isso Não, vocês são bonitinhos, vocês dois, né? Zero ponto todo mundo Eu vi a minha caneta E vocês estão querendo tirar a minha caneta A minha caneta não quer aceitar Que ela perdeu Que vai começar de novo Vem, Marinho, vai começar de novo Vai, Marinho, vai, Marinho Vai, Marinho, vai, Marinho Ó, ó, te choro Tá provando? Tá, vou, vai Que briga Ó, começou Eu não acredito Tudo culpa da Marinho A gente ficou ruim Com outra câmera filmando com outro celular E depois gravou isso aqui Tipo assim, ficou meio bagunçado, entendeu? Então, pessoal Nós vamos começar a nossa brincadeira Nossos ajudantes aqui já colocaram o nome aqui na nossa cabeça Olha, tá Eu não tô muito contente Porque é começar a duvidar Meu Deus, isso aí Eu não preciso falar Isso não, Marinho Tô fingindo Como se fosse falar É, Marinho Tch, 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 tch Tch, tch, tch Tch, 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 tch Vocês traduzem aí no Google Ó, vocês todos estão Vocês sabem o que nós temos aqui na nossa cabeça Só que a gente não sabe Então vai começar agora o nosso jogo Vai, Marinho Vai, começa com você Por quê? Vocês quiseram Vocês quiseram Vai começar Comer Errou Eu vou fazer o seu Vai, vai Computador Eu acho Tá vendo que ele quis roubar o meu fogo? Mas eu não sabia que isso aqui não Ou você faz o mais fácil Antes do computador Até agora tá nisso Até agora Não, eu quero ter Você começou muito Tá, uma porta Escateado Yeah Eles quis roubar de mim Então eu vou deixar só E as duas Maravilha, você tá com doida na cabeça A gente cortou o vídeo, pô Ah, você sabe Tá, 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 chora Eu vou até chorar Vocês vão querer Lógico que não Vocês vão querer Se você chorar Mas eu ia chorar Tá chorando Oi, Marília Eu não gosto de perder Oi, Marília, você é bobo? Parou a brincadeira Isso vai ter que sair Isso vai ter que sair Não, isso vai ter que sair No vídeo Gente, eu vou explicar A Marília tá A Marília tá me jogando Tá chorando Porque ela perdeu Ela perdeu um ponto Porque a gente tava brincando De outra forma Não, vocês quis roubar de mim Lógico que não Ei, Marília Tô chocada Também Tô Começa de novo Isso vai ter que sair No vídeo Como é que eu consigo Não, 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 agora eu vou te explicar A gente cortou o vídeo E ele tá começando Do sabe como se Mas não, você está ganhando Não, eu sou foda Não, eu sou foda Não, eu sou foda Apagou Não, não, vai cortar essa parte Porque ela sempre perde Nos vídeos, sabe Aí ela corta sim Não, agora não vai cortar Agora ela tá rindo Agora ela tá rindo Eu tô te trollando Trollado Trollado Eu tô te trollando Eu te chorei Não Não, eu fiquei assim Não, eu fui Eu fui Eu tava te trollando Você tá no sério? Não É Eu tô te trollando Eu tô te trollando É, eu caí Não, verdade Eu caí Então é isso, gente Foi isso o vídeo Pois é, gente Com o nosso amigo Eric A gente vai te pagar Ele foi trollado Eu fui trollado Eu fui trollado Se você quiser me seguir aqui Vou deixar aqui embaixo Tá tremendo Minhas Minhas youtubers Aqui Tá bom? É isso aí, gente Segue o canal, hein, gente Não esquece de seguir De comentar Compartilha o canal Sim, compartilha muito, muito É isso aí Ficam com Deus E até domingo que vem Tchau Tchau